Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Mostrando aqui pra vocês como é que tá a praia hoje, dia 23 de maio 2022, segunda-feira Solzão rachando Céu de brigadeiro Friozinho gostoso Pouquíssimas pessoas na praia Muito gostoso, mas pensa numa situação gostosa de andar, de caminhar aqui Eu me sinto privilegiado por trabalhar aqui Mesmo não estando aqui como turista Usufruindo daqui como turista, mas Como trabalho Eu junto útil ao agradável Acabei de encontrar ali uma pessoa, bati um papo com um senhor E potencial cliente Eu agradeço a Deus todo dia por ter essa oportunidade desse tipo de trabalho Fui fazer uma visita ali numa residência Providenciar a instalação de um timing de uma oficina Recebi o técnico ali Então aproveitei pra dar uma caminhadinha aqui E mostrar pra vocês como é que tá A nossa riviera hoje A água tá tão limpa Que parece até que passou por um Por um filtro de piscina Muito, mas muito chique Muito Poucas pessoas estão aventurando a entrar Eu vi ali uma criancinha Criança não sente frio né Difícil criança sentir frio Ela é centro mesmo, não quer nem saber Eu já vou entrar ali de volta Deixei o carro lá atrás Chamei o técnico pra instalar um timing numa piscina Numa casa que eu alugo Mas chegando lá Ele falou que faltava um Tinha que comprar duas tomadas Eu não sabia, eu achei que aquela ali era suficiente Então eu vou ali na loja comprar agora a tomada Pra ele voltar lá e instalar Enquanto isso Enquanto isso Eu vou mostrando pra vocês aí Inscritos no meu canal Essa delícia Ó, dá vontade de deitar aqui na No chão pra Fazer uma imagem legal pra vocês As vezes eu faço isso Às vezes eu deito no chão Mas eu tô com roupa de trabalho Então Complicado né Ó, a onda já veio aqui Gente, aquilo ali são as casas Consideradas pé na areia Aqui antes da areia Nós temos um pedaço ainda de De Jundu Ele fica a uma altura de um metro mais ou menos da areia Eu sempre explico isso Mas muitas pessoas Que estão assistindo o vídeo pela primeira vez Talvez não Talvez não Não tenham visto ainda Então eu vou explicar Como é que é aquilo ali Tá vendo aquele Quem olha assim Parece cheio de mato Aquilo não é bem assim Aquilo ali é plantado Aquilo ali é o capim VTV V-E-T-I-V-E VTV Esse capim é plantado em todos os 4,5 km de praia Aqui na Riviera E ele é plantado após uma barreira de Troncos De um metro e sessenta Vou mostrar pra vocês ali Aqueles troncos ali Eles tem um metro e sessenta de comprimento E eles são enterrados Eles ficam pra fora só Em alguns lugares Como esse aqui Fica só uns 20 centímetros pra cima da terra Em outros lugares São plantados uma história de dois metros Aí ficam Cinquenta centímetros pra fora Esse aqui fica só uns 15 a 20 centímetros Olha isso Esses troncos são fincados aqui Com trator O trator vem aqui Ficava um buraco de um metro e meio Um metro e sessenta Mais ou menos Enterra esses Eles aqui Por cima dele passa uma manta Isso aqui é uma manta Ó Isso aqui tem um cabo Não sei se é de aço Arame Sei lá Pra prender ela aqui Aí aqui tem uma manta Essa manta Essa manta desce por trás Desses Desses troncos Aí são plantados os feixes de capim Vete ver Ó Isso aqui foi uma mudinha só Ó Ó o que que fez Uma mudinha Aqui outra mudinha Aqui ó Outra mudinha Aqui outra muda Aí eles crescem E o que que acontece A raiz dele Ela entra Até dois metros Abaixo do solo Isso é pra evitar A erosão Tá Então eu tenho essa Esse capimzal aqui De capim Vete ver Então quando a maré É cheia aqui Que você vê aí na Na televisão Destruindo a orla De tudo quanto é praia A riviera É a última A ser destruída E quando Se a riva Quando Quando essa Faixa de contenção Aqui da riviera É destruída Você pode ter certeza Que Os outros lugares Por aí O Batuba Essas praias por aí Não é que são Praias belíssimas Mas não tem Que não tem A mesma estrutura daqui Eles gastam Uma fortuna Recuperando aqueles Recuperando os Toda a orla E a riviera aqui Ela gasta muito mais No começo Mas depois Não gasta mais Olha isso aqui gente Isso aqui na praia inteira Tá Na praia inteira Tem o lixo reciclável E o lixo orgânico Então a pessoa Tá comendo um negócio ali Resto de comida Joga no orgânico E as bandejinhas Joga no lixo reciclável E tem esses canais Aqui todinho De ponta a ponta Da praia Tem vários canais Que são os canais De dreno Da água da chuva E também Das águas de piscina Água Né Que a pessoa Dreno a piscina E a E joga A água aqui E na verdade É mais É mais por causa Da água da chuva Né Que é o sistema De dreno da riviera A riviera Não alaga nunca A riviera foi feita Com o sistema De De dreno Da riviera Foi feito Com o sistema De chuva De 100 anos Na época Que foi feito Eles analisaram Quem é da área De arquitetura Sabe como é que é isso Tem chuva de 25 anos Chuva de 50 anos Chuva de 100 anos Olha quanto canarinho Aqui Rolinha Então A riviera foi feita Baseada na chuva De 100 anos Eles pegam As estatísticas Lá Os documentos Dos governos E vê quantos milímetros Que foi a chuva Mais forte Dos últimos 100 anos E eles fazem Um sistema De dreno Capaz de conter Se caso acontecer Nos tempos Agora De presente e futuro Uma chuva Com a capacidade De inundação Da maior chuva Que houve Nos últimos 100 anos Por isso Que a riviera Para a riviera Inundar É preciso Que aconteça Uma chuva Superior Em termos de Quantidade De milímetros De água Que aconteceu Nos últimos 100 anos Por isso Que raramente Eu estou aqui Dezoito anos E nunca vi Uma Vamos dizer assim Um bairro inundado Que atrás De todas as casas Tem um córrego Que eles fazem Uns são artificiais Outros aproveitaram O que já tinham E A água Pluvial cai Vem Joga num canal Esse canal Joga no outro Maior Depois joga No outro Maior ainda E que joga No mar Por isso Que raramente Ou dificilmente Nunca aconteceu Uma inundação Aqui na riviera Então esse Passeiozinho Que eu estou aqui Ele pega Da praia Até a rua Principal Do único Módulo Daqui Da região Turística Que é o Que fica lá Da avenida Da Orla Para cá Que é um lugar Destinado aos prédios Com exceção Desse único Módulo Aqui Que é destinado A casas No módulo 13 e no módulo 4 Também tem Um pouco De casas Atrás Mas esse Módulo 5 Na sequência De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que são os módulos De prédios Então tem Esse é o único Módulo Que é destinado A casas O sistema De poda Aqui é assim O pessoal Das podas Das casas O jardineiro Corta as folhas Dos coqueiros Joga nesse passeio Aqui Aí depois Vem o pessoal Da Sociedade de Amigos Da Riviera E cata Isso aqui tudo Aí ele leva Para um lugar Específico Para transformar Isso em adubo Então nessa semana Agora teve um Teve uma atenção Especial Por parte Dos jardineiros Porque A ventania Que deu Quebrou muito Galho de árvore Derrubou muita Folha de coqueiro Né E nós Não estamos Ainda na Na primavera Na primavera Que normalmente Que Acontece uma queda De folhas maiores Mas Fora isso O resto aqui Tudo tratadinho Tudo direitinho E eu estou aqui Nessa casa Deixei meu carro ali Minha placa ali Aluga-se Quem quiser alugar Essa casa aqui Vem passar uns dias aqui Essa casa tem Oito suítes Todas com ar-condicionado Atualmente Tem três Que não está funcionando Mas Eu estou substituindo Os ar-condicionados Breve, breve Todos estarão novos Então está ali a minha placa Meu telefone Além da descrição Aqui do vídeo Esse fixo Não tem mais Ninguém ligava mais Para ele Eu larguei para lá Então agora É só o celular BDD13997263456 Essa placa minha Tão antiga Que nem o 9 tinha ainda Tá Então essa casa aqui Ela tem Três quartos aqui Três suítes Aqui para frente Tá Tem duas suítes Lá para a piscina Tem uma suíte Aqui para o lateral Então lá em cima São seis suítes E aqui Nesses dois Vãos aqui Esse aqui E aquele ali Tem mais duas suítes Embaixo Então um total De oito suítes Com ar-condicionado E mais Uma suítezinha De empregada Tá Se você quiser trazer Um pessoal de serviço Tá Já que eu estou aqui Vou mostrar um pouquinho Da casa aqui para você E vou encerrar o vídeo Vou encerrar o vídeo Lá dentro A porta aqui Descobrir o que está fazendo Esse barulhinho Gente, mas essa casa É muito show Olha uma sala enorme Com área vidraçada Muito grande Aqui está fechada a persiana Persiana não Essa cortina A televisão Eu comprei Recentemente Ainda não Não instalei Aqui direito Vou instalar Nesse negócio Aqui Mas Olha isso Cozinha ampla O gostoso Dessa casa É que ela é Totalmente Clara Olha essa porta A porta aqui Abre aqui até lá As crianças brincam Que à vontade A churrasqueira ali Ela é tão grande Que dá para assar Um leitão ali Leitão não Dá para assar Um porco grande ali Dá para assar Um cordeiro Tá Tem algumas coisinhas Que a gente está ajeitando ainda Porque ela ficou alugada Muitos anos Para Uma família E acabou que O proprietário Não tinha muito Acesso à casa E algumas coisinhas Foram Deteriorando E agora Como eu estou responsável Pela Administração Dessa casa Eu estou fazendo aqui As coisas aos poucos Tá Aqui tem um chuveirão Para quem vem Da rua Aqui tem um banheiro Para servir a piscina Ali tem um quartinho Onde Guardamos os materiais Aqui tem uma sauna Que atualmente Está desativada Vamos ativar Essa sauna também Em breve Enquanto não ativa Estou usando Para guardar Aqui o serviço De praia Tem tendas Tem duas tendas Tem quatro guarda-sóis Tem quase Dez cadeiras Quase não Dez cadeiras O chuveirão Aqui uma piscina Com uma bela De uma cascata Tá É isso aí pessoal Quem quiser Alugar essa casa O código dela Lá no site Cantindapraia.com.br É 205.11.382 E assim Eu termino Esse vídeo Tá Por favor Você que me segue No canal Dá um joinha Aí Para que o YouTube Entenda que Esse vídeo Tem uma certa relevância Manda lá Para outras pessoas Ok E qualquer coisa É só entrar em contato Pelo WhatsApp Um abraço